Olha aí, ó, várias chances do sonorenzo. Eu sempre elogio muito o sistema defensivo do Corinthians, Tiagão, mas poucas vezes eu vi tantos jogadores com tantas chances claras de gol na cara do Cássio. Então ontem não houve esse encaixe de marcação. O Corinthians ganhou pela qualidade, pelo talento, pela bola que tá jogando o Elias e pela questão da falta de pontaria dos atacantes do time argentino. Tite se defendeu dizendo que faltavam cinco jogadores, não tinha Guerreiro, não tinha o Felipe, que machucou, tomou uma cabeçada no Campeonato Paulista. Renato Augusto acabou saindo. Não tinha Fábio Santos, alguns jogadores importantes e o Tite tem razão. Nesses momentos, quando você não encaixa um bom jogo, quando você tem o atual campeão da Libertadores do outro lado, jogando fora de casa, o resultado conta muito. E o Corinthians ganhou, o Corinthians saltou na frente e encaminhou essa classificação. A produção, o rendimento é que deixou um pouquinho a desejar, pelo potencial que a gente sabe que a equipe tem. E chamou a atenção da gente como o Corinthians começou o jogo e como o Corinthians terminou o jogo com as substituições do Tite. Começou desse jeito aqui, que o Caio fala que é um 4-1-4-1, ou seja, quatro jogadores aqui na defesa, um, que é o Ralf, defendendo todo mundo. Aí quatro caras ali fazendo meio de campo, Renato Augusto, Elias, Jadson, Mendoza e o Danilo meio que de centro avante. Um 4-1-4-1. Aí o Renato Augusto machucou, Mendoza não tava legal, né? Não. Não jogou bem. Não jogou. Foi mudando, Jadson saiu, olha só como ele terminou a partida. Ele, praticamente sem ninguém na frente, ele botou só o meio de campo tumultuado. Ele botou Ralf, Elias, Danilo, Petros, Christian, Edilson, quer dizer, tava com praticamente seis meio-campistas no final do jogo. É, e só o Elias com dinâmica, com velocidade pra chegar na frente, e assim que sai o gol. A gente tá sendo um pouco otimista, na verdade é um 4-5-1. Foi todo mundo congestionando no meio de campo, até o Danilo voltando um pouquinho na recomposição e o Elias pra puxar esse contra-ataque. Retranca. Um pouquinho, mas deu certo. Mas pode, deu certo, funcionou. E a jogada do Elias é uma jogada de quem tá iluminado, jogador que vai pra seleção brasileira. A gente tá vendo desde o comecinho, cara. Explica pra gente a sorte que ele deu já aí, né? É, no domínio, ele tentou tocar a bola pra trás, a bola acabou enroscando. Aí ele faz a finta, tenta o passe pro Petros, a bola volta pra ele. Aí o mérito, a velocidade e a rapidez na execução. Ele não pensou duas vezes. Do jeito que ela sobrou, ele concluiu. Tá jogando muito, Thiagão. Olha, e fura, já ganha. Ele nem se ajeita pra bater na bola, né? É, não, mas o dinamismo com que ele tem atuado, a velocidade que ele dá pro meio de campo, o fator surpresa, quando ele chega, ele chega com muita força. Acho que o Elias merecidamente não só foi convocado, como tem bola pra ser titular da seleção. Tá jogando muito mesmo. A falta que o Renato Augusto sofreu. Que lá, pelo amor de Deus, isso aí foi... Aliás, cá entre nós foi assim que o jogador Thiago Leifert machucou seu joelho no campeonato. Interno da TV Globo. Foi exatamente assim, ó. Ou seja, os talentosos são caçados em campo. É isso, é isso. Eu nunca mais fiquei bom. Entendi. Ele ainda tá legal. Não tinha essa musculatura toda pra me proteger, não. Isso é pra vermelho, né? No mínimo, amarelo. No mínimo. Porque ele não visa em nenhum momento a bola, carrinho por trás. E quando você faz essa tesoura, que é o nome que a gente usa no futebol, o tornozelo fica. E isso que tirou o Renato do campo. A imagem mais legal do jogo. Coloca aí, Rosa Conceito, pra colocar. 75. Ô, Ralf. Acho muito importante essa campanha que você tá fazendo. Bom, deixa pra lá. Mas o Ralf, às vezes, exagera à vontade, né? Fica... Essa intimidade com o jogador argentino não é... O Caio Viga Vermelho. Você é o comentarista, Caio. É, é estranho, é estranho. É estranho, né? É estranho. Já diria o mestre Zagallo. É estranho, é estranho. Classificação do grupo. Deu uma embolada agora com a vitória do Corinthians. Olha só como é que ficou. O grupo do São Paulo também, hein? Corinthians, seis pontos. São Paulo e São Lourenço.